Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Acessem www.amigoespirita.ning.com Associações de harmonia, de renovação. Sejamos nós, oceareiros pequeninos que se encontram no afrisco do Senhor para buscar a sintonia com esta espiritualidade soberana e bela que nos alcandora a passagem pelo mundo. Envolvidos por este canto bendito de paz e de renovação que é a suave e terna mensagem do ensino que é o ensino redivivo mas que Allan Kardec o coloca como ensino notável. O ensino notável que vai fazer uma diferenciação dos ensinos até então recolhidos no plano da nossa evolução intelectual para que nós possamos sentir com este ensino notável que é a doutrina espírita aquilo que realmente falta a nossa alma paz, suavidade, ternura, renovação fortalecimento da mensagem através do comportamento retificado que esse momento então nós possamos absorvê-lo no fundo da alma lá no interior do nosso espírito como mais uma oportunidade de renovação de alegria do doce reencontro com estas entidades tão ternas tão boas, tão afáveis que modelam lenta e gradativamente o nosso processo evolutivo com influências saudáveis com mensagens renovadoras com a sabedoria dentro da filosofia nós não podemos ter sabedoria se não tivermos uma filosofia de vida e a filosofia de vida é mapeada pelo ensino notável que está exarada na estrutura bendita do livro dos espíritos que é o ponto filosófico de reflexão do homem que vem na atual reencarnação com uma das bênçãos maiores que é estar bem intimamente envolvido com a doutrina espírita que este momento portanto seja agasalhado em nossa alma que possamos absorver as suaves notas de encantamento e de renovação para que nós possamos dar um salto de qualidade nesse processo evolutivo na atual reencarnação que assim seja no livro sexo e obsessão Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos percuscientes e aprofundadas de Divaldo Pereira Franco relata um caso este caso tão complexo que nos envolveu a emoção ao ler este livro que requer muito conhecimento filosófico apoiado no livro dos espíritos e em uma determinada página nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda com os espíritos superiores acompanhando portanto umas atividades numa escola na qual o personagem do livro como um sacerdote iria se envolver com tendências que havia insculpido em sua alma para buscar o sexo irresponsável através de uma distorção mental pelos campos psicóticos que ele amealhava no interior de sua alma e quando estava ali para iniciar o processo daquilo que é o estudo da vida do Frei Mauro nós vamos encontrar uma descrição que é fantástica Manuel Filomeno de Miranda pergunta aos espíritos superiores por que? por que tantos espíritos escuros odiantos perturbadores infelizes magnetizados por crianças ainda na primeira infância qual a razão? e a espiritualidade exorta lições memoráveis as quais reportamos de maneira suave no entróito daquilo que seria a reflexão da noite os espíritos dizem é que há um malvezo de ver as crianças como puras ternas e belos espíritos encarnados se esquecem porém que se tratam de espíritos que trazem tendências fixações mentais ligações muito fortes com determinados tipos de espíritos que convivem nas suas psicosferas e que dão trato a estas tendências de maneira profícua durante o sono trasvestindo-se crianças indefesas ternas e boas em espíritos selvajados esta colocação é interessante para observarmos que numa escola nós temos a oportunidade de registrar alguns problemas e um dos problemas que esta semana passada e esta ainda traz a tela dos comentários espíritas é o problema do bullying que nada mais é do que um comportamento que nós poderíamos explicar para os companheiros que não dominam ainda esse termo que se trata de um assédio contínuo através de alguma fragilidade de uma criança que traz uma dificuldade de expressão ou de locomoção ou uma dificuldade de amealhar os conhecimentos ou uma gaguez ou uma dificuldade visual alguma fragilidade fisiológica psicológica que passa a ser alvo das crianças num todo como sendo o motivo para ver gastar perturbar infelicitar trazer desgosto e mágoa a esta criança portadora destas dificuldades o bullying passa a ser portanto um dos componentes da atual sociedade que as crianças trazem dos lares determinados focos de observação quando o pai diz aquela negra tinta odianta e mal cheirosa imprime no filho exatamente na fase em que ele está absorvendo todo o manancial de informações aquele campo de rejeição que ele acaba manifestando no dia a dia como sendo uma exortação paternal nada mais transvestindo na maneira de ser aquele campo dos pais adiventando portanto recordando portanto ele que está muito ligado ao pai as vinculações do ontem quando ambos talvez tenham manipulado determinados poderes econômicos em fazendas com maus tratos aos escravos e este processo do bullying nada mais é do que facetas que se abrem da personalidade do ser reencarnado que manifesta agora na sociedade atual aquilo que sente aquilo que vive aquilo que projeta no interior da alma fortalecido por outros companheiros de vestes físicas ainda novidadeiras jovens crianças a produzirem perseguições ofensas físicas ofensas morais a trazer a lágrima as lágrimas os choros os amus os choros convulsivos a incerteza no horizonte em que as vítimas entre aspas não querem mais estudar não querem mais aprender começam a desenvolver determinados campos de sudorese abundante de febre excitação palpitação e fala não mãe eu não quero ir mais na escola mãe eu não quero ir porque lá tem um campo contínuo de perturbação contínua a lhe tirar a paz o equilíbrio e a alegria de viver quando nós vemos estes quadros observamos que kardec deve ser a pauta da nossa reflexão é importante estudarmos a doutrina espírita estudarmos palavra por palavra frase por frase com os comentários dos novos livros com temáticas atualizadas mas trazendo como ponto de reflexão a base indestrutível que consegue enfrentar o tempo e trazer o conhecimento kardeciano como sendo atualíssimo presente fluente fluente em todos os momentos da nossa vida por certo este alan kardec ser estudado crido vivido sentido meditado estivesse na nossa atividade contínua quem sabe teríamos um pensamento mais equilibrado aguçado mais aprofundado conseguindo ver as coisas de uma maneira muito maior em termos de repercussão em todos os níveis principalmente no espiritual e no psicológico no emocional dentro deste quadro nós estamos fazendo o que apenas uma pequena moldura para fazer um comentário ligeiro despretencioso sobre a chacina do realengo estamos só fazendo os primeiros os primeiros preparativos para uma análise pequenina a respeito deste acontecimento que não deve estar na conta de um processo perturbador desesperador enlouquecido mas apenas na pauta de uma previsão espiritual em razão do processo chamado obsessão e nós analisando a obsessão no foco bendito deste que é o nosso codificador e agora manifestando aspectos renovadores de poucos dias atrás que o CID na estrutura de uma catalogação de doença prevê a obsessão espiritual como uma enfermidade se a ciência e nós desenvolvemos esse debate em nossa casa espírita com uma mensagem da nossa querida Cátia Emília Altimari Rezende que é uma psicóloga que trabalha na clínica pineal com o doutor Sérgio Felipe e que ele fez um artigo e ela nos encaminhou para considerar como nós espíritas precisamos nos preparar pelo conhecimento para nos defrontarmos com a aceitação da ciência lenta e gradativamente dos conceitos que são primados da nossa doutrina espírita quando a ciência oficial reconhece que uma enfermidade é uma enfermidade chamada obsessão espiritual e o termo obsessão espiritual é um termo espírita aumenta ainda mais a nossa responsabilidade diante do comportamento reto diante da reflexão sobre o que nós vamos fazer no doce relacionamento interpessoal com as pessoas para não colocarmos melindres ofensas perturbações amus represálias ataques que podem gerar num futuro próximo um campo chamado de obsessão dentro desse quadro de análise nós vamos encontrar um jovem que se vincula a uma escola que traz perturbações emocionais que está desavisado na vida porque não tem a roupagem do conhecimento que nós às vezes não damos o devido valor quantos livros espíritas estão ainda fechados sem a beleza fluídica de serem manuseados lidos refletidos quantos lá em nossa casa não mereceram ainda a nossa atenção e lá no evangelho está claro que é necessário já eliminarmos alguns campos do dia a dia sacrificando as nossas ocupações vãs está lá no evangelho o que são ocupações vãs são ocupações que não trazem o mérito iluminativo aquele que é ascensional aquele que faz o primado do espírito aquele que faz o encaminhamento da linha iluminativa próxima a espiritualidade renovada superior que fiquemos à beira de determinados campos iluminativos e talvez até participarmos destes campos iluminativos de espíritos superiores que estão nos convidando durante o sono a determinados painéis maravilhosos e que as nossas ocupações vãs as nossas atividades negativadas as nossas vibrações de picuinhas as nossas contínuas implicações rabugices fazem com que nós nos afastemos do mundo espiritual que nos serve desta continuidade durante o sono que poderia ser um campo iluminativo tão belo tão superior onde está o teu tesouro estará aí o teu coração e onde está o nosso tesouro nas ocupações vãs nas atividades inteiramente dispensáveis gastando energia fluídica vibratória fisiológica à procura de coisas para aumentar bens para ter matéria para ter posse de matéria que posse é essa transitória a posse tem que ser de bens intransitórios e bens que se projetam em nossa alma como alguma coisa aquisitiva como um potencial duradouro e nós vamos encontrar exatamente essas dificuldades nas obsessões porque as obsessões abramos o evangelho vamos fazer uma abordagem do evangelho porque as obsessões causas atuais das aflições pode ser a causa atual de uma obsessão e como que ela se dá o vínculo com o espírito que às vezes não é obsessão poderia até mudar não seria obsessão espiritual seria parceria espiritual se eu gosto de tomar e um espírito gosta também então nós estamos fazendo uma parceria não é a público privada que aí está sempre estudada mas é a material espiritual eu bebo e lhe alimento eu jogo e você também participa eu procuro sexo irresponsável e você se diverte também o que que eu estou dizendo se procura sexo irresponsável principalmente em determinados locais cujo ambiente é deles que é um hotel é lógico que você vai ter vários convidados espirituais para participar do ato sexual uma amiga me procurou esses dias e falou assim ai Luiz Carlos você sabe que eu me separei e agora eu estou tão carente e eu resolvi sabe umas amigas falaram que eu deveria entrar sabe no site o site do abandonado da abandonada do que está sem parceiro e eu sabe eu não queria eu resisti mas eu entrei e quando eu entrei ah sim logo eu me deparei com umas pessoas legais extraordinárias professores médicos tal advogados que estão sem parceiras também trazendo traumas problemas e nós nos identificamos e olha e de repente eu estava tendo um love in love foi lindo Luiz Carlos foi lindo foi lindo aí eu estava tão carente foi lindo foi maravilhoso nunca eu vi uma coisa tão abrasiva e eu falei aonde então eu fiz umas orações antes e fui num hotel aí mas fui orando sabe e aí mas foi tão bom eu falei mas é lógico que foi tão bom você foi animada de fluidos por vários técnicos da sexualidade espíritos que são especialistas no fluido fluido no fluido sexual na potencialidade sexual é lógico que você mas existe isso meu Deus você precisa ler obras espíritas o local é um local deles o sexo é irresponsável mas Luiz Carlos eu falei pra ele olha sem compromisso e eu falei assim e deu resultado é ele também não quer compromisso eu falei bom e se esses dois descompromissados se sentirem tão bem com o ambiente com o alimento fluídico e gostarem tanto 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 que queira novamente se alimentar e novamente e novamente cria um caso e quando cria um caso por que os jovens dizem assim ah deu química ai que coisa linda ai você sabe que sabe deu química e se der química e se você não quiser e ele se sentir enfraquecido e ele se sentir envolvido como será e você passa a ser responsável por esse ente que você conquistou um livrinho pequenino que só adolescente lia no tempo passado tu és responsável por quem cativas e se ele cativar-se por você e ai ela baixou a cabeça e falou assim já está acontecendo é o processo da identificação talvez animado pelas próprias entidades negativas mas cria vínculos não quero falei pra você sem compromisso começa aí o início aliás tem esse início aí um processo obsessivo a pessoa carente vai procurar o outro ente mentalmente continuamente e também durante o sono vai lhe dar sossego durante o sono ah eu quero ir pra caravana espiritual da colônia aí vem um cidadão ei e eu olha o que você fez comigo você vai não vai ele não vai te dar sossego então nós precisamos considerar que o processo obsessivo está no campo da identificação do pensamento igual é a sintonia e quando um jovem tem determinadas perturbações que ele alega receber o bullying quando era jovem na escola não se tem registro mas as escolas não fazem registro disso a bem da verdade as vítimas ficam no anonimato a bem da verdade as escolas não querem compromisso com isso ah mas você tem que compreender que criança é si mesmo só que a dor de quem passa pelo processo do bullying é uma dor profunda angustiante contínua não um só mas vários fazendo determinados campos negativos eu tive um caso de bullying numa faculdade de direito cidadão com orelhas de abano todo dia ao chegar na escola via lá fulano inteligente como as orelhas de burro todo dia fulano inteligente como as orelhas de burro ele tinha orelhas em abano um ano segundo ano terceiro ano no quarto ano esse cidadão com as orelhas em abano todo dia ouvindo lendo ia lá apagava no intervalo aparecia de novo era o mesmo ser bateu o carro estava muito perturbado e disse hoje ao ler fulano inteligente com as orelhas em abano eu vou matá-lo armou-se de um revólver veio no ônibus com os demais alunos e em determinado momento contou para um esse ao chegar procurou nos vai ter um homicídio hoje nosso amigo está completamente atordoado com o dia e aquilo que o perturba o agride o envelhece e o envelhece fez com que ele tomasse uma decisão ele vai matar a pessoa e nós interferimos chamamos a pessoa antes o ônibus parou fomos informados corremos lá é fulano filho hoje você não vai escrever a frase que quatro anos quase quatro anos você faz é uma brincadeira pois é eu poderia estar diante de alguém que logo logo vai desta para pior não desta para melhor por quê? porque você vai morrer como? pois é há quatro anos o que que é isso meu filho? é um ser humano hoje bateu o carro está infelicitado com problemas econômicos e a agudeza do seu humor infeliz faz com que você seja o responsável pela vida miserável que ele está levando porque você o angustia o alfineta todos os dias duas vezes por dia depois do intervalo também até onde vai? aí ele começou a chorar ele era o agente do bullying ele era o promotor do bullying mas diante da narrativa e do aumento cada vez maior da onda que o iria engolfar ele cai em si ele estava envolvido em que? num processo obsessivo nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ações para que nós não entremos neste processo e o jovem então volta a cena porque o bullying o perturbou mas será que antes disso ele havia pensado nesta conduta? não é que a alma invigilante perturbadora psicótica entrou na faixa de espíritos homicidas que talvez tenha sido vítimas de quem? daquelas crianças inocentes belas ternas neigas boas sonhadoras com um futuro próspero oh meu Deus como são vítimas sim são sonhadores são jovens mas se não caiu uma folha da árvore sem a permissão do pai e se permitiu que aquele ser perturbado viesse ele foi monitorado por quem? pelas entidades obsessoras daqueles personagens que hoje estão tão jovens mas que trazem tendências guardadas no peito como ofensividades contínuas das quais se esquece no capítulo quinto do evangelho há uma passagem muito bela sobre o esquecimento do passado a dádiva de não se lembrar do que fez para poder melhorar o espírito dando novos lances de conhecimento estrutural no sentido de modificar-se o que aconteceu então lento o processo do campo obsessivo para colocá-lo na sintonia de determinados irmãos do oriente levam-no para o mundo espiritual homens bomba homens que matam e aí as tendências dele que já tinha problemas se encaixam nos promotores da cena homicida e ele passa a ser o que o instrumento porque os espíritos não poderiam fazer isso mas conseguiram encontrar o instrumento e o instrumento dócil o instrumento inteiramente maleável pronto para as atividades quando se faz as obsessões as obsessões se fazem de modo mais intenso durante o sono quando eu adormeço a minha alma vai em busca de um bem sempre eterno quando eu desperto ela traz um pouco de céu e de inferno é interessante esse processo Newton Boechat numa palestra memorável cantou esse verso para nós nós éramos garotos e nós absorvemos essa dádiva realmente quando você tem pensamentos negativos e turvos você vai para onde esses pensamentos apontam e aí se inicia o processo do conclave de interesses de manifestações idênticas ele foi programado para fazer isso desenvolveu um processo do passado que é a facilidade das armas desde quando se tem armas aí alguém para dizer ah Luiz Carlos mas se ele tem aí 20 25 24 30 anos qualquer pessoa nesse nível quando que ele desencarnou na última reencarnação bom via de regra 150 anos nem média 200 150 até formar o clã é o tempo que a pessoa mais ou menos há um tempo atrás nós conversamos com um espírito que não conhecia Jesus Cristo até que um dos mentores se comunicou e disse mude a conversa ele é ainda do tempo antes de Jesus não recarnou ainda ele não tinha noção ele estava na faixa dentro desse quadro 150 anos ele está então 180 anos 180 anos não tinha arma de fogo tinha arma de fogo por isso que a gente precisa tomar cuidado de nos circunstanciar eu mais ou menos assim com os meus 64 anos bem vividos né eu posso dizer aos companheiros que a primeira vez que eu sou espírita precisa tomar cuidado com esse negócio do passado do passado você fica nesse negócio do passado precisa fazer a cronologia certa 1857 eu estava encarnado estudando doutrina espírita não demorou para chegar no Brasil bom se eu reencarnei em 1947 eu não conheci doutrina espírita codificado por Allan Kardec poderia ter conhecido no mundo espiritual talvez mas pelo jeito pelas tendências eu não estava muito muito vinculado Allan Kardec nem a espiritualidade superior está claro é a primeira vez que eu estou como agora o gato aqui quem sabe talvez seja a segunda vez que veio e não veio ao lado de alguém num lar espírita pode ser você um homem programado um espírito programado aí sim mas no meu caso não ora ele conheceu armas conheceu treinou consta que sim utilizou apetrechos atualíssimos para colocar na arma desmuniciá-la e municiá-la bater e colocar o estojo para um municiamento rápido em pouco tempo ele disparou 60 disparos fez com os cartuchos íntegros colocados nas câmeras de um revólver de 32 e 38 ele fez 60 disparos alguém que conhece que foi monitorado no mundo espiritual e no mundo terreno potencializado na cena e nós vamos ler segundo agora a nova terminologia estudando Kardec que o campo chamado de subjulgação pode ter um adereço que é o que o que é o adereço a ideia fixa este processo da ideia fixa tem um nome chamado de monoideia ou monoideísmo o que que é o monoideísmo um só pensamento a todo momento colocado na área qual que é a área essa aqui centro de força frontal ou cerebral tem várias funções sim aqui se dá todo o campo de administração de todas as glândulas do corpo mas também se forma aqui clichês mentais que ficção online tempo integral termo nosso agora do dia a dia online termo tempo integral aquela fixação contínua 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 matá 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 na escola na escola na escola bullying 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 vingança 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 matar você precisa matar vingança matar você foi vítima você tem tem que devolver à sociedade tudo aquilo que você sofreu entre aspas isso chama o que obsessão através de um mecanismo que agora os estudiosos da doutrina chamam de monoideísmo monoideia fixa contínua pertinais ininterrupta de manhã de tarde de noite durante o sono encarnado sim no corpo mas também em desdobramento até que chega a preparação a preparação foi tão forte tão bela pelo campo negativo que perfeito agora não tem mais jeito agora está ótimo que até detalhes foram minudenciados em documentos qual a colocação religiosa turva perturbada interpretação literal dos textos evangélicos falta de conhecimento que diz Paulo que nós deveremos buscar o espírito que vivifica e não a letra que mata e lá nos seus campos anotados está a interpretação da letra que mata como se tivesse agora quando eu morrer me coloque num lençol branco para que eu possa ser recepcionado por Jesus é um processo doentio de uma alma que se deixou escravizar pela obsessão e nós perguntamos obsessão teria portanto um processo de interferência para o crime e a obsessão é o que? um mal o mal pode ser da atual reencarnação ou de vidas passadas você pode entrar no processo obsessivo na atual reencarnação? pode qual que é? é você gastar mais do que ganha e querer ganhar na loteria ou casar-se bem querer ficar rico isto é obsessão obsessão por um estágio que você não veio na atual reencarnação eu estou assim cada vez mais convicto como que você trata o seu processo atual de economia Luiz Carlos eu tenho uma frase muito boa que resolve bem o problema do que tem não falta nada nada absolutamente nada então não falta nada porque o que tem está bom está ótimo você quer ficar rico não faça isso você está querendo buscar o que? uma das mais difíceis rotas humanas que é chamado de tentação qual que as duas tentações piores? poder dinheiro poder dinheiro e beleza física é tudo que a pessoa quer aí vou fazer uma plástica para ficar melhor e tal e tal até pode eu conheci um amigo uma amiga que olha o que ela fez para usar os termos espirituais para provar a sua operação plástica olha o que ela fez ela disse assim bom seu corpo é um instrumento para a realização do meu espírito e se as fendas no caso as fossas nasais é só para que eu possa respirar se os olhos cobertos pelas pálpebras é só para que eu possa ver se o semblante todo que eu tenho é só para a realização do meu espírito na interação com as pessoas ele é tão feio que incomoda as pessoas as pessoas ficam incomodadas e para que elas não se incomodem e não baixem a vibração eu vou melhorar um pouquinho aqui um pouquinho ali olha que coisa a gente espírita a gente faz um torcicolo no pescoço da verdade assim agora que deve fazer plástica fica na consciência de cada um você vai se sentir bem melhor alegre produtivo ah eu vou então faça plástica para poder se sentir mais mais cuidado com a obsessão mas por que é porque se você ficar obcecada você fica obsediada daqui a pouco você está fazendo operação no pé no dedinho porque é tortinho e daqui a pouco você chega na marca de uma pessoa que chegou há pouco tempo com 32 operações plásticas para que a gente não sabe porque o tecido vai ficando velho roto cai a lei da gravidade não tem jeito de ficar colocando para cima porque a lei da gravidade derruba não tem como mas se você quer melhorar a vibração das pessoas então vamos fazer plástico cuidado com a obsessão o nosso irmão quando entrou na escola ele estava magnetizado agora não era o nosso irmão eram seres que estavam teleguiando um processo de vendita do passado por que virar de costas porque antigamente era assim que fazia era para que a pessoa não visse ou cobriria o rosto ou por trás até o mapeamento do comportamento na hora infeliz de agredir estava inteiramente envolvido obsediado plenamente com ideia própria que me mato depois porque convalida ainda mais a ideia daquilo que foi um processo de subjugação foi a tal ponto manipulado pelas mentes enfermas que depois elas falaram agora nós vamos ficar com ele para fazer o nosso antepasto e depois você se mata para ficar mais próximo de nós para ser de nós o nosso cachorro livro sexo e obsessão as almas transvestidas em lobo almas frágeis que se mataram pelo suicídio são utilizados pelas mentes enfermas como animais nos quais se coloca uma coleira e vão para determinados locais com aquele campo do ódio instilado naquele ser que nada faz a não ser reagir como um lobo esfaimado é o processo da obsessão em requintes bem avançados o que nós temos que fazer não comentar acremente não querer fazer sentenças negativadas quem somos nós para sentenciar alguém se já estamos nas sentenças da vida recebendo os cânceres que são nada mais nada menos do que ofensas que nós produzimos nos irmãos conversamos hoje hoje com uma entidade que dizia por que que ele quer ficar livre desse problema ele não pode ficar livre tem que sofrer porque o nosso companheiro já foi em médico já foi em tudo e não para um processo de diarreia um problema no estômago uma situação enferma e faz exame daqui e vira do avesso de lá e põe do lado de cá e põe de ponta cabeça daqui e não acha nada e como não achava nada poderá ser um processo obsessivo poderá ser vamos colocar o nome dele quem sabe um dia aparece se não aparecer é karma ou seja é expiação e por que que você não faz o dharma a luz o bem o amor para queimar o karma se você tem karma eu tenho karma lógico os próprios espíritos conversando com as entidades eles leem de vez em quando a minha cartilha moral eu quero me colocar debaixo da mesa mas não consigo como eu sei que tenho karma eu estou tentando fazer o máximo para melhorar com o dharma as coisas boas para ver se queima um pouco essas coisas negativas ora o câncer nada mais é do que um ajuste de contas e você deve aceitar esse espírito dizia assim agora eu sei que ele fez comigo há um buraco aqui dentro todo destruído o que ele me deu foi gotas de áreas de arsênico e agora quer ficar bom por que olha só é o processo da obsessão nós recebemos aquilo que damos e nós espíritas temos que fazer essa leitura que estamos fazendo que pode ser próximo do que estamos narrando e olhar para esse menino e orar por ele pedir que a espiritualidade tenha compaixão através dos nossos fluidos que a espiritualidade tem mas nós vamos produzir fluidos para olhar por aqueles que se libertaram do sofrimento através do homicídio coletivo fizeram a doce eterna deliberamos saíram da culpa agora estão quitados precisam ter um pouco de orientação para não buscar a vingança e dizer senhor agradeço agora o momento em que fui em que parti porque que eram jovens vamos ler André Luiz porque jovens é porque você recebe um processo expiatório e desencarna às vezes no período que você cindiu a vida de alguém e paga o tempo que alguém deveria viver então se você tem 13 anos talvez você tenha matado alguém que tinha 13 anos para viver ah tinha 11 11 não cai uma folha ah isso tem a vontade do pai vai na hora exata não tem nada de errado tudo está encaixado é necessário que venha o escândalo mas ai daquele que der causa ao escândalo eles estavam compromissados sim poderiam desencarnar sim como um acidente qual é o problema do acidente não tem acidente em que um varão fere a pessoa e o tira Ayrton Senna não foi morto por um varão esse varão não poderia ser uma espada num duelo do passado a desencarnação a desencarnação ah foi suicídio não foi suicídio foi o momento certo quantos como ele correm desabuzadamente e desencarnam velhinhos sempre lá nos autógrafos adorando as bigas que tinham no passado quando lá nos circos romanos faziam as disputas pela velocidade só muda a biga e o nome agora é um bólide que tem 320 quilômetros quadrados quilômetros a percorrer por hora com vários cavalos e antigamente tinha alguns quatro cinco ou seis cavalos numa biga numa biga que hoje poderia dizer de liga leve pra correr mais ora nós estamos no processo do ontem o que nós precisamos é compreender finalizando façamos uma análise deste caso e coloquemos o nosso filho na pauta do conhecimento do ensino notável quantos jovens aqui são abençoados pelo conhecimento notável que vai mudar as suas vidas vai dar um estacato até agora a partir de agora antes uma coisa depois outra coisa conheceu Jesus que incindiu o tempo antes dele e depois dele e este ensino notável vai dar a estes jovens a direção do mundo com a mente retificada renovada e bela façamos a análise dos problemas do mundo com uma auditoria de elevação sobre as nossas vidas e busquemos o conhecimento espírita com mais assiduidade com mais profundidade para que ao deixarmos esta vida tenhamos a condição de entrar no mundo maior conscientes de que valeu a pena ser bom que Jesus nos abençoe nos dê a sua marca nos envolva com o seu amor agora e para todo o sempre que assim seja até dez perguntas eu quero felicitar pela palestra porque eu particularmente estava ansiosa para ouvir alguém falar alguma coisa sobre a ótica espírita desse assassinato coletivo mas a minha pergunta é diante do estudo que o senhor já fez sobre esse caso que conotação tem o fato dele virar justamente mais nas meninas de que nos meninos por uma razão muito simples as suas fragilidades atuais estão a apontar os abusos do ontem o que hoje lhe falta diz Joana de Angelis o que hoje lhe falta foi a abundância do ontem o símbolo feminino para ele representa alguns problemas podem ser causas atuais das aflições sim traumas traumas produzidos por quem pode ser pela mãe pela ausência da mãe pelas dificuldades com que ele passou através do relacionamento com a mãe mas pode ser negatividades que ele tenha feito com as mulheres agora vem com inibições fragilizações fraquezas tanto que era um dos motivos do bullying ora por não poder fazer o que fez com os entraves necessários ao seu progresso evolutivo vem o ódio de não poder fazer teleguiado pelas mentes perturbadoras ofendeu aqui ofendeu ali procurando colocar os seus desatinos talvez porque a planificação estivesse inteiramente enrodilhada aprofundada na sua mente as vítimas estavam ali clarificadas tanto é verdade que embora um bom atirador perdeu vários tiros certeiros daqueles que deveriam sair do mundo através da dor extrema de um assassinato ok alguma pergunta mais logo que está assim o processo psicológico intitulado bullying é um processo com uma uma etiquetagem tem esse nome mas a bem da verdade nós vamos encontrar pessoas psicóticas ocupando cargos dos mais variados possíveis você tem psicótico presidente da república basta ver alguns países com alguns loucos extremados você tem principalmente na área do magistério muitas pessoas trabalhando sem preparação psicológica pedagógica eficaz ora quando aquela criança aquele ser aviva nela uma lembrança aqui na estrutura do espírito da mente espiritual que lembra alguém porque que eu estou falando isso vocês não tem eu sei a oriflama é abençoada mas aqui não tem ninguém que já teve um problema de antipatia gratuita a pessoa não bate com o santo de jeito nenhum não bate o tico nem o teco bateu já reage porque a pessoa às vezes lembra um tipo que tem um calo psíquico a voz o jeito de ser e as pessoas não estão endereçadas com a doutrina espírita para nos relacionamentos dimensionar com grandeza que quando você tem algum problema de relacionamento com alguém alguma presilha negativa é este que precisa todo o carinho a prece a inovação a espiritualização e você dá o salto de qualidade mostrando a outra face a face do ser em construção do ser em remodelação do ser renovado ora eu sou professor e me defronto com vários tipos que não não tem como gostar de mim eu sei que tem alguns eu já faço tudo sabe eu mando por e-mail isso tudo eu mando as aulas por e-mail eu estou aqui para tirar dúvidas vocês são os contratantes eu sou o contratado que respondo pela contratada você tem que perguntar você tem obrigação de perguntar principalmente ensino superior pago você tem a necessidade de perguntar e eu tenho a obrigação o dever contínuo de responder e fazer assim oh que coisa linda que pergunta maravilhosa pode não ser mas você já envolve a pessoa o professor mal preparado aquele que faz o processo da reação e não da ação reflexiva porque a maioria das pessoas e não só o professor reagem quando deveriam agir conscientemente então é bateu levou as vezes eu tenho um problema sou uma professora tenho um problema com o meu marido que tem uma mais nova de 25 anos que é um primor eu já estou aqui no penduricalho da vida e eu estou muito azeda muito perturbada ou vice-versa aí um aluno que eu não tenho muita simpatia uma criança uma criança não vamos pôr uma pimenta maternal vamos pôr outra pimenta que esses dias eu fui na pai de uma cidade que o professor depois que foi colocado uma filmadora uma câmera depois da da câmera que foi possível diagnosticar o excepcional vinha sempre marcado para casa era a professora que fazia isso numa escola da pai então não é só a criança eu estou falando assim um excepcional e menor e bebê então você vê que não é um processo de que uma pessoa esteja preparada é uma pessoa que está num processo reativo trazendo uma série de problemas tem uma baixa evolução espiritual intelectual e moral e faz o desatino de que a pessoa tem que pagar o pato e ela faz isso por auto afirmação que é pior sala de professores então a pessoa chega e fala assim olha zero para todo mundo e fica assim você viu zero para todo mundo aí eu ponho uma vírgula porque depois de uma certa idade você pode falar o que você quiser porque já é velho o gagá então você fala aí você põe uma vírgula e você levou zero também porque ao avaliar e deu zero você como avaliador recebeu zero ou seja você perdeu tempo porque eles não aproveitaram nada e são todos burros como você é burro está certo então são almas despreparadas reativas menores que não tem um campo pedagógico e que não tem aquilo que seria um processo motivador da própria educação que Rousseau dizia educação é ensaio e erro se é ensaio e erro errar é processo educador educativo processo pedagógico e ele joga para o menino uma colocação criando traumas esse menino não vai gostar de matemática não vai gostar da matéria da disciplina passa a ter fragilidade nessa área e o que a doutrina espírita fala para esse professor você será responsável por este ser posso dar um exemplo não me estendendo um amigo do nosso colégio religioso feliz fez um curso esse curso superior e reprovado 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 o curso que demorava cinco anos ele fez em nove e iria fazer em dezenove quando no grupo mediúnico uma entidade disse por que interromper meu propósito ele foi meu professor me perseguiu me destruiu eu fui um nada multiplicado a nada encontrei me encontrei-me com ele trouxeram-me ele a minha mão e a partir do momento em que eu o conheci ele é uma pessoa que não consegue produzir lê profundamente sabe explica para todo mundo na prova passa errado da branco da processo de incontinência urinária sou eu ele não vai sair da escola porque ele me tirou da escola lei de causa e efeito então se tiver algum professor que persegue alguém cuidado perseguição à vista você entendeu é um processo você é livre para produzir não sim eu como professor eu sou livre para produzir e sou obrigatório para receber aquilo que eu plantei então há determinadas pessoas que tem mentes turvas perturbadoras infelizes e que as veem olha que coisa interessante como uma pergunta te leva a várias reflexões às vezes um próprio espírito obsessor da criança presta atenção faz com que eu seja o instrumento para perturbá-la e durante o sono fica colocando aqueles processos perturbadores e eu vou adquirindo pela minha vigilância por falta de oração e um processo de animosidade com a criança produzida pelo espírito e como você perguntou tem pais que são induzidos pelos obsessores dos filhos para que os filhos sejam piores impossível no afã de tirar o equilíbrio então às vezes o próprio obsessor do pai faz com que a criança se torne um instrumento para perturbar a mim entendeu ou vice-versa é por isso que às vezes você pega a criança está perturbada e bate bate quando bate você chora ai meu Deus porque que eu fiz isso você cai em si estava envolvido por entidades perturbadoras não vê nada sabe pai que não vê nada ah quando eu vi é precisa tomar cuidado não vê nada porque daqui a pouco você não vê no nada você tira a vida de alguém não vê no nada é sinal que a obsessão está no processo da marionete nós precisamos tomar muito cuidado com isso então o professor ele tinha que ter esses conhecimentos mais aprofundados e ser melhor preparado mas ai vem outra pergunta e ele é valorizado então vou deixar para vocês responder para não entrar nessa faixa eu preciso fazer uma pergunta aproveitando esse assunto porque o pessoal da rede amigo pergunta a respeito desse crime a gente não entra em detalhes para responder todo mundo mas para fechar o assunto uma coisa que me preocupou no momento desse crime foi uma coisa quanto ao policial que matou ele como é que fica esse policial e quanto as vibrações de toda aquela coletividade daquele ambiente negativa em cima do local e depois a hora que retornar nesse ambiente como é que fica isso também porque a minha preocupação é essa com o policial e com o ambiente das crianças vamos voltar lá com o policial a própria lei olha que coisa interessante cada pergunta remete a várias considerações a própria lei faz um processo regulador do comportamento o legislador quando escreve uma lei às vezes ele está escrevendo aquilo como dizia Cícero ó Senado ó Senado Romano porque tem tanta emoção alegria em produzir leis não se produz leis apenas edita-se as leis que estão na malha do pensamento humano que é o direito natural então para que vidas não sejam ceifadas o policial o policial faz o uso da força para eliminar a ação negativa perturbadora de alguém a fim de que outros não morram é a legítima defesa de terceiros que está mapeado na própria lei penal a excusar excusar a conduta de alguém que vem para a sociedade como herói vocês entenderam herói num processo em que ele simplesmente fez para estancar a sede homicida do cidadão que estava armado que ele se colocou como mais uma vítima um bom atirador neste caso espiritualmente ele está inteiramente excusado ele não tinha outra condição a não ser fazer se ele fosse um exímio atirador o policial poderia atirar nas mãos exímio existe numa distância daquela eu conheço policiais por exemplo que atiram tão bem que cortam um cigarro onde quer que esteja você põe um cigarro ele corta ao meio então se ele tem se ele fosse exímio atirador tiraria nas duas mãos ele não faria mais nada a respeito disso nem se mataria mas isto é o exímio não é o comum está claro então neste caso ele fez o que era possível fazer então isto está inteiramente mapeado e faz parte também das provas dele do exercício profissional atividade policial é uma atividade altamente prova de prova atividade de prova eu sei porque eu fui certa feita eu estava com o nosso presidente isso para responder a primeira pergunta o presidente agora da Federação Espírita Brasileira Nestor Mazotti eu era jovem e o Nestor Mazotti ainda estava com aquela voz cultural como tem hoje ainda e nós estávamos conversando e eu falei assim Nestor por que essa tendência contínua eu queria ser professor fazer concurso para ajudar minha irmã fui aprovado em escriturário assistente da administração os vinte primeiros caíram na polícia eu entrava na polícia estava lá trabalhando batendo atestado chegava um policial põe um revolver assim eu pegava o dedo assim virava o que eu estou fazendo aqui e o senhor chorava e eu no banheiro chorava que não era para mim estar ali mas eu queria tudo não consegui tinha que estar ali e aí o Nestor inspirado disse assim quem ele falou de um jeito assim quem esteve sempre do outro lado da mesa fazendo traquinagens quando melhora um pouco o potencial espiritual moral vem para o lado de cá para aprender como é importante condicionar-se no bem para nunca mais errar é por isso que eu não te conheço Nestor Masó a pessoa vem faz um crime e você sabe onde foi onde guardou onde que está porque você é experte do outro lado não precisa ter ofensividades que você descobre o que o cidadão fez se ele furtou aqui deve estar em tal lugar vamos procurar acha o processo não é intuitivo é parejativo é dentro daquilo que a pessoa realmente tem o policial está assim o clima nós conhecemos doutrina espírita e sabemos quando as hostes do bem invadem um lugar invadem não envolvem um lugar esse lugar se transforma em doce terra na mansão de luz e tiveram tanta intuição que promoveram pinturas e remodelações com um quadro visual mais feliz alegre cores inteligentes e vivas para recepcionar os meninos o ambiente espiritual vai promover através do anjo de guarda de cada criança um festim de luz e nós vamos ter toda a nação brasileira num envolvimento feliz aquela escola para que ela tenha e isto é dever nosso pergunta já faz uma 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 reflexão obrigatória nós temos o dever de melhorar a faixa vibratória daquela escola através das nossas reuniões é um dever que o espírita deve fazer e fará bem porque sabe vibrar bem é por isso que com o espírita a gente não briga sabe vibrar muito bem ok mais alguma pergunta eu tenho a mim que esta reunião e eu estou aqui para dizer aos companheiros que eu estava com outra palestra mas eu escrevi um artigo lá no jornal sobre este caso e o artigo é em nome da universidade eu não posso entrar em áreas religiosas porque senão eu sou responsabilizado você tem que agir na área psicológica ou na área do direito mas esse mapa me foi colocado quando eu entrei aqui da necessidade de refletir sobre tal tal como se fosse uma sugestão e agora eu estou vendo que realmente é como se a plateia quisesse realmente ouvir uma pequenina humilde é uma pequenina humilde de reflexão agora eu quero encerrar como tem muitos professores aqui para dizer os seres humanos que estão ali precisam de conhecimento mas precisam também do olhar amigo de alguém que consiga sentir-lhes o que vai na alma não é nenhum momento infeliz você sentir um aluno que não esteja bem registrar que ele não está bem e quando termina a aula ou durante a aula você brinca e fala você não está hoje com o viço da sua alma alegre e feliz amanhã quem sabe é a dica para ele te procurar ele vai te procurar porque você conseguiu fazer com que ele fosse visto nós precisamos tomar cuidado de não ver as pessoas como seres invisíveis precisamos sentir numa palestra como essa a gente sente os mundos fluídicos só de olhar quando você está numa aula você sabe quem não está bem e eu encerro com um menino que começou a perder aula nota declinar eu cheguei para ele e falei assim ei o que se passa meu amigo o que está acontecendo com você aquele lume das avaliações aquela presença arguta anotando agora está com olhar de paisagem distante às vezes mudo de lugar você continua olhando para onde eu estava e ele baixou a cabeça e falou assim é professor é que meu pai está se separando da minha mãe e a briga está muito grande eu acho que eu vou ter que parar de estudar não vai mais ser possível fazer direito que é o lume da minha vida eu tento envolvê-los mas não estou conseguindo eu não sei o que eu faço não tenho emprego e aí nós começamos a nos movimentar com os companheiros um colega arrumou um estágio num escritório ele muito inteligente remunerado o outro conseguiu meia bolsa e de repente ele cola grau e se transforma num ser grato amigo e se dirige aos professores como os que foram os artífices dos seus sucessos sintam mais os filhos de Deus escrevam nas suas consciências as palavras benditas da atenção do respeito do olhar do carinho do envolvimento eles vão sentir vão lhe procurar e você vai procurar os esteios da vida produzindo não somente alegrias mas produzindo o suave eterno sentimento do dever em cumprimento porque não somos espíritos perfeitos o cumprimento do dever é sempre contínuo mas estaremos na suave cantilena da esperança do dever em cumprimento que Jesus nos abençoe nesta noite memorável em que tivemos a assistência bendita dos bons espíritos rede amigo espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível rede amigo espírita divulgando instruindo e unificando e unificando e unificando e unificando e unificando